A Paz do Senhor, me chamo Cleomar, líder DPG da Rede de Jovens, e hoje a gente vai ler o capítulo 25 ao 28 de 1 Samuel. Então, vamos lá. Capítulo 25. E faleceu Samuel, e todo Israel se ajuntou, e prantearam e o sepultaram na sua casa, em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem, Imáum, que tinha suas possessões no Carmelo. Era esse homem muito poderoso, e tinha três mil ovelhas e mil cabras, e estava tosqueando suas ovelhas no Carmelo. E era o nome desse homem, Nabal, e o nome de sua mulher, Abigail, era a mulher de bom entendimento e formosa. Porém, o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. E ouviu Davi no deserto de Nabal, tosqueavas as suas ovelhas, e enviou Davi dez moços, e disse-lhes, Subiu Carmelo na casa de Nabal, e perguntai-lhe, Em meu nome, como está? E assim direis aquele próspero, Paz seja contigo, que a tua casa tenha paz, e tudo que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens enviaram convosco, agravo nenhum deles fizemos, nem coisa alguma lhe faltou, todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e a eles todos irão. Esses moços, pois, acham graça em teus olhos, porque viemos em boa ocasião. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, falando a Nabal, todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. Nabal respondeu aos criados de Davi e disse, Quem é Davi, e quem é o filho de Assé? Muitos servos há hoje, que fogem do seu senhor. Tomará eu, pois, o meu pão e a minha água, e a carne das minhas rezes, que degolei para os meus tosqueadores, e o darei a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se ao caminho e voltaram-lhe chegando, e anunciaram tudo que conforme a todas essas palavras. Por isso disse Davi aos seus homens, Cada um tome a sua espada, e cada um tomou a sua espada, e tomou também Davi a sua. E subiram atrás de Davi uns quatrocentos homens, e duzentos ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os moços o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo, Eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto para saudar o nosso amo. Porém, ele os destratou. Todavia, aquele homem tem nos sido muito bons, e nunca fomos gravados por eles. E nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles, quando estavam no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Considera, pois, e vê o que há de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo, e contra toda a sua casa. E ele é um tal filho de Belial, que não há quem lhe possa falar. Então Abigail se apressou e tomou duzentos pães, dois odres de vinho, cinco ovelhas guisadas, cinco medidas de trigo tostados, cem caixas de pastas e duzentas pastas de figo passados, e os pôs sobre os jumentos. E disse aos seus moços, E de diante de mim, eis que vos seguirei de perto. O que, porém, não declarou o seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montada no jumento, desceu pelo encoberto do monte. E eis que Davi e seus homens lhe vinham ao encontro, e ela os encontrou-se com eles. E disse a Davi, Na verdade, que quem vão tenham guardado tudo quanto tem no deserto, e nada lhe faltou, e tudo quanto tem. Mas ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus os inimigos de Davi, e outros tantos, se eu deixar até amanhã de tudo que tens até mesmo um menino. Vendo, pois, Abigail, a Davi apressou-se, e desceu do jumento, e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra. E lançou-se aos seus pés, e disse, Ah, senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve a palavra da tua serva. Meu senhor, agora não faça esse homem de Belial a saber, Nabal, impressões do seu coração, porque tal é ele qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os moços do meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, vive o senhor e vive a tua alma, que o senhor te impediu de vires com sangue, e de que a tua mão te salvasse. Tais quais, Nabal, sejam os teus inimigos, e os que procuram mal contra o meu senhor. E agora este é o presente que trouxe a tua serva, o meu senhor. Seja dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa, pois, a tua serva essas transgressões, porque certamente fará o senhor casa firme a meu senhor. Porque o meu senhor guerreia as guerras do senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. E levantando-se alguns homens, para te perseguir e para procurar a tua morte, contudo, a vida do meu senhor será atada no feixe dos que vivem com o senhor, teu Deus. Porém, a vida dos teus inimigos ele mandará para longe, como se fosse tirada por uma funda. E há de ser que, usando o senhor com os meus senhor, conforme todos os bens que já têm falado de ti, e te houver estabelecido chefe sobre Israel. Então, meu senhor, não te será por tropeço, nem por pesar no coração, o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco por ter salvado meu senhor a si mesmo. E quando o senhor fizer bem ao meu senhor, lembra-te, então, da tua serva. Então, Davi disse a Abigail, bendito o senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, e bendito a tu, que hoje me impedisse de derramar o sangue e de me vingar-me pelas minhas próprias mãos. Porque, na verdade, vive o senhor, o Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal. Que se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não ficaria na bala até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então, Davi tomou da sua mão o que ela tinha trazido, e lhe disse, Sobe em paz a tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvidos a tua voz, e tenho aceitado a tua face. E vindo a Abigail, a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como um banquete de rei. E o coração de Nabal estava alegre, e ele já muito embregado, pelo que ela não lhe deu a entender coisa alguma. Pequena nem grande, até a luz da manhã. Sucedeu, pois, que pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas. E se amorteceu o seu coração, e ficou ele como pedra. E aconteceu que, passando quase dez dias, feriu o senhor a Nabal, e este morreu. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse, Bendito seja o senhor que julgou a causa das minhas afrontas. Recebida da mão de Nabal, ele teve o seu servo do mal, fazendo o senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail, para tomá-la por sua mulher. Vindo, pois, os criadores de Davi e Abigail, no Carmelo, lhe falaram, dizendo, Davi nos tem mandado a ti para te tomar por sua mulher. Então ela se levantou, se inclinou com o rosto em terra, e disse, Eis que a tua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados do meu senhor. Abigail se apressou, se levantou e montou num jumento, com as suas cinco moças que seguiam as suas pisadas. E ela seguiu os mensageiros de Davi, sua mulher, e foi sua mulher. Também tomou Davi ao Inã Jezreel, e ambas foram suas mulheres, porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, e Paute, filho de Laís, a qual era de Galim. Capítulo 26 E vieram os Zifeus a Saul, a Jibeá, dizendo, Não está Davi escondido no alteiro de Alquila, a entrada de Gizmão? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zife, e com ele três mil homens escolhidos de Israel para procurar Davi no deserto de Zife. E acampou-se Saul, o alteiro de Alquila, que está de fronte de Gizmão, junto ao caminho. Porém, Davi ficou no deserto, e viu que Saul tinha seguido no deserto. Pois Davi enviou seus espias, e soube que Saul tinha vindo, e Davi se levantou e foi ao lugar onde Saul se tinha acampado. Viu Davi o lugar onde ele tinha deitado Saul, e Abner, filho de Ner, filho chefe dos seus exércitos. Saul estava deitado dentro do lugar dos carros, e o povo estava acampado ao redor dele. E dirigindo-se Davi a Aimeleque, o Eteu, e Abizai, filho de Zeruia, irmã de Joabe, disse, Quem disserá comigo, Saul, ao Arraial? E respondeu Abizai, e eu descerei contigo. Foram, pois, Davi e Abizai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado dormindo dentro do lugar dos carros, e sua lança estava fincada na terra à sua cabeceira. E Abner e o povo deitavam-se ao redor dele. Então disse Abizai a Davi, Deus te entregou hoje nas mãos do teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. E disse Davi a Abizai, nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Disse mais a Davi, vive o Senhor que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira, e a bilha de água, e vamo-nos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha de água da cabeceira de Saul, e foram-se. E ninguém ouve que visse, nem o que o advertisse, nem que acordasse, porque todos estavam dormindo, porque da parte do Senhor havia caído sobre eles um profundo sono. E Davi, passando ao outro lado, pôs-se no cume do monte ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância. Davi bradou ao povo e Abner, filho de Ner, dizendo, Não responderás, Abner? Então Abner respondeu e disse, Quem és tu, quebradas ao rei? Então disse Davi a Abner, Porventura, não és homem. E quem há em Israel como tu? Por que, pois, não guardastes o rei teu Senhor? Porque um povo veio para destruir o rei teu Senhor. Não é bom isso que fizeste. Vive o Senhor, que sois dignos de morte. Vós que não guardastes a vosso Senhor, o ungido do Senhor. Veio, depois, agora, onde está a lança do rei e a bilha de água, que tinha a sua cabeceira. Então conheceu Saúl a voz de Davi e disse, Não és a voz do meu filho Davi? E disse Davi, É minha voz, ó rei meu Senhor. E disse mais, Por que me persegues, o meu Senhor, tanto o seu servo? Que fiz eu? Que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois, agora, Te rogo, o rei meu Senhor, As palavras do teu servo. Se o Senhor te incita contra mim, Receba ele a oferta de manjares. Se, porém, são os filhos dos homens malditos, Filhos dos homens malditos sejam perante o Senhor. Pois eles me têm expulsado, Hoje, para que eu não tenha parte da herança do Senhor, Dizendo, Vai e serve a outros deuses. Agora, pois, Derrame o meu sangue na terra diante do Senhor. Pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, Com quem persegue uma perdiz nos montes. Então disse Saúl, Pequei? Volta, meu filho Davi, Porque não tornarei a fazer-te mal, Porque foi hoje preciosa a minha vida aos seus olhos. Eis que procedi loucamente e errei grandiosamente. Davi, então, respondeu e disse, Eis aqui a lança do rei, Venha cá um dos moços e leve-a. O Senhor, porém, Pegue a cada um a sua justiça e a sua lealdade. Pois o Senhor te entregou hoje nas minhas mãos, Porém, não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Eis que, assim como foi a tua vida hoje, De tanta estima aos meus olhos, Assim seja a minha vida, Muitas estimas aos olhos do Senhor, E ele me livre de todas as tribulações. Então Saúl disse a Davi, Bendito seja tu, meu filho Davi, Pois grande coisas farás, E também prevalecerás. Então Davi se foi pelo seu caminho, E Saúl voltou para o seu lugar. Capítulo 27 Disse, porém, Davi no seu coração, Ora, alguns dias ainda perecerei pela mão de Saúl. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente Para a terra dos filisteus, Para que Saúl perca a esperança de mim E cesse de me buscar por todos os termos de Israel. Assim escaparei das suas mãos. Então Davi se levantou e passou com os seiscentos homens Que com ele estavam, Aakis, filho de Malqué, rei de Gat. E Davi ficou com Aakis em Gat. Ele e os seus homens, Cada um com a sua casa. Davi com ambas as suas mulheres, Ainuã, Ajezraelita e Abigail, Mulher de Nabal, O carmelita. E sendo Saúl visado que Davi tinha fugido para Gat, Não cuidou mais de buscá-lo. E disse Davi a Aakis, Se eu tenho achado graça em teus olhos, Dá-me o lugar numa das cidades da terra, Para que ali habite. Pois por que razão habitaria o teu servo contigo na cidade de Real? Então lhe deu Aakis naquele dia a cidade de Ziclag. Por isso Ziclag pertence aos reis de Judá até os dias de hoje. E foi o número dos dias de Davi, Que Davi habitou na terra dos filisteus, Um ano e quatro meses. E subia Davi com seus homens, E atacavam os jessuritas, Os jersitas e os amalequitas, Porque antigamente foram esses moradores da terra, Que se estendem na direção de sur, Até a terra do Egito. E Davi feria aquela terra e não dava vida, Nem ao homem, nem à mulher. E tomava ovelhas, vacas, jumentos, camelos e aves. E voltava para Aakis. E dizendo Aakis, Onde atacasses hoje? Davi dizia, Sobre o sul de Judá e sobre o sul dos Jeremileus, E sobre o sul dos Quineus. E Davi não deixava com vida nem homem, nem mulher. Para trazê-los a Gat, Dizendo, Assim Davi o fazia. E este era o seu costume por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. E Aakis confiava Davi, Dizendo, Faze-se ele, por certo, aborrecível para com seu povo em Israel. Por isso me será por servo para sempre. Capítulo 28 E sucedeu naqueles dias que, Juntando os filisteus e os seus exércitos, Apeleja para fazer guerra contra Israel, Disse Aakis a Davi, Sabe de certo que comigo sairás ao arraial, Tu e os teus homens. Então, disse Davi a Aakis, Assim saberás que o fará o teu cérebro. E disse Aakis a Davi, Por isso te terei por guarda da minha pessoa para sempre. Samuel já estava morto, E todos os réus tinham chorado e sepultado em Ramá, Que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. E ajuntaram-se aos filisteus e acamparam-se em Suném. E juntou Saul a todos os réus e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, Temeu e se estremeceu muito o seu coração. E consultou Saul o Senhor, Porém o Senhor não lhe respondeu, Nem por sonho, nem por urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados, Buscai-me uma mulher que tenha espírito de feiticeira, Para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhes disseram, Eis que em Endor há uma mulher que tem espírito de feiticeira, Saúl se disfarçou, Vestiu outras vestes e foi ele com os dois homens, E de noite chegaram a mulher e disse, Peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, E me faças subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse, Eis aqui tu sabes o que Saúl fez, Como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que pôs-me armas um laço à minha vida, Para me fazeres morrer? Então Saúl lhe jurou pelo Senhor, dizendo, Vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então disse, A quem te ferei subir? E disse ele, Faz-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher, A Samuel gritou em alta voz, E a mulher falou a Saúl, dizendo, Por que me tens enganado? Pois tu mesmo é Saúl. E o rei lhe disse, Não temas? Quer que vês? Então a mulher disse a Saúl, Vejo deuses que sobem da terra. Ele disse, Como é sua figura? E disse ela, Vem subindo um homem ancião, E está envolto numa capa. Entendendo Saúl que era essa mãe, Inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. E Samuel disse a Saúl, Por que me inquietaste fazendo-me subir? Então disse a Saúl, Muito angustiado estou, Porque os filisteus guerrearam contra mim, E Deus se tem desviado de mim, E não me responde mais, Nem pelo ministério dos profetas, Nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, Para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse a Samuel, Por que, pois, me perguntasteis a mim, Visto que o Senhor tem desamparado, E se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo, Como pela minha boca te disse, E o Senhor tem rasgado o reino da tua mão, E tem dado teu próximo. A Davi, Como tu não destes ouvidos a voz do Senhor, E não executaste o fervor da sua ira contra Amalek, Por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregará também Israel contigo, Da mão dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o arraial de Israel, O Senhor entregarás nas mãos dos filisteus. E imediatamente Saúl caiu estendido por terra, E grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. E não houve força nele, Porque não tinha comido pão todos aqueles dias, E toda aquela noite. Então veio a mulher, A Saúl, E vendo que estava tão perturbado, Disse-lhe, Eis que a tua criada Deu ouvidos a tua voz, E pus a minha vida nas minhas mãos, E ouviu as palavras que disseste. Agora, pois, Ouve também as tuas palavras, Da tua sérua, Porém um bocado de pão de diante de ti, Come para que tenhas forças, Para te pôres a caminho. Porém ele o recusou, E disse, Não comereis. Porém os seus criados e a mulher O constrangeram. Então deu ouvidos a sua mulher, A sua mulher, A sua voz. Ele levantou-se do chão, E se assentou sobre uma cama. E tinha mulher em casa, Um bezerro cevado, E se apressou em matá-lo. Tomou a farinha, Amassou e cozeu o bolo sem fermento. E os trouxe diante de Saul, E os seus criados, E comeram. Depois se levantaram, E partiram naquela mesma noite. Então, Vamos fazer uma oração, Para finalizar. Senhor meu Deus, Pai, Queremos te agradecer Por mais esse momento De aprendizado da sua palavra. Que a sua palavra esteja fixa Em nossos corações, E que possamos estar aplicando ela Dia após dia, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, E é isso que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. E que possamos estar aplicando ela, E que possamos estar aplicando ela, E que possamos estar aplicando ela,